Abertura Sejam bem-vindos, sou Fabrício Cavalcante. Tenho uma vida dedicada à sétima arte. Tive o privilégio de ser criado em sets de filmagens. Com o convívio de inúmeros técnicos e artistas do nosso cinema. Verdadeiros heróis que conciliavam a busca do pão e o amor pela arte e movimento. Quero compartilhar com os amantes do nosso cinema popular. Histórias, bastidores, filmes que nem sempre tiveram uma grande vitrine para ser produzidos. E nem um grande orçamento, mas sempre com dedicação e amor pelo cinema. Mofocine, canal sobre a sétima arte brasileira. Curiosidades dos nossos filmes e bastidores do cinema paulista. O canal contará com participações de ícones do nosso cinema, como o cineasta Clery Cunha. Que acrescentará comentários e matérias sobre a sétima arte. Como você, mestre Clery? Fabrício Cavalcante. Meu filho de anserção, Fabrício Cavalcante, filho da Boca. Era um garotinho. Entendeu? E esse garotinho não saía. Quando a gente tinha filmagem, ele estava sempre presente. Eu vou dispor, principalmente, dos meus arquivos pessoais e, principalmente, de filmes que marcaram estar à disposição. Obrigado, Fabrício, por essa chance de a gente interagir cada vez mais com essa nova playa de profissionais que estão nascendo agora. Clery Cunha, um artista que vive e respira cinema. Para muitos, um grande amigo querido. Para mim, um pai e mestre. Intérprete de sua arte mais genuína. Um realizador incansável do nosso cinema. Clery Cunha, um mestre da sétima arte. Obrigado, Clery Cunha. Precisamos de sua audiência. Inscreva-se no canal. Se possível, compartilhe com os amigos. Sejam bem-vindos ao Mofo Cine. Sejam bem-vindos ao Mofo Cine.